Então pessoal, beleza? Vou te mostrar um método simples e rápido que faz muitas pessoas recuperarem o seu Facebook. Então possivelmente foi hackeado, se perdeu, não lembro e-mail, senha ou número de telefone. Então praticamente esse método é muito eficaz e funciona na maioria dos casos. Mas caso não funcionar com você, tem outros vídeos no canal que eu ensino métodos diferentes, mas se não funcionar todos esses métodos que eu passei, adquira nosso curso que sinceramente você vai ter seu Facebook de volta, como eu falei no início desse vídeo. É o primeiro link da descrição, tá? Vamos lá, você entra no aplicativo do Facebook e você clica nessa opçãozinha aqui pessoal, tá vendo? Esqueceu a senha. Agora ele vai te dar aqui algumas opções para você recuperar sua conta. Então eu vou clicar novamente, ó, entrar automaticamente e se tiver vinculado já diretamente no seu celular o seu Facebook, você consegue recuperar facilmente, porque se tiver vinculado já diretamente no seu celular, é bem mais fácil, é só mandar um código para o seu e-mail, para o seu número de telefone e pronto. Ou até mesmo na maioria dos casos nem precisa, já entra direto. Mas caso não seja seu caso, você perdeu, a pessoa te hackeou, mudou tudo, todas as informações, calma, esse vídeo também é relacionado para você. Você vai clicar aqui, ó, pesquisar pelo seu e-mail. Mas caso você não lembre seu e-mail, ou se lembra a pessoa já mudou, ou sei lá, aconteceu alguma coisa, você coloca o seu nome do Facebook, tá? Coloca o seu nome do Facebook, pessoal, porque automaticamente quando você coloca o seu nome do Facebook, o Facebook, o Facebook em si só vai pesquisar todos os Facebooks relacionados, como vocês estão vendo, pelo nome, e só você identificar o seu. Eu acredito que o meu é esse primeiro aqui, ó. É, não é esse, vamos ver, não é esse, é, não é esse, não é, eu acho que é esse aqui, pessoal. Porque eu identifiquei o meu, os dois últimos números. Porque, automaticamente, pessoal, é, quando você achar aqui o seu Facebook relacionado, é, achar seu Facebook relacionado, pessoal, tudo que você vai precisar fazer é o quê? Bom, clicou no seu Facebook, vai aparecer várias opções para você recuperar. No meu caso aqui só está aparecendo o número do meu telefone. Então, o que eu preciso aqui? É, sinceramente, se você não tem o número de telefone, não tem o e-mail, é, mas aí tem alguma forma de recuperar, você pode colocar essas informações aqui e recuperar, tá? Então, depois disso, só clicar em continuar. Muito importante, pessoal, depois que a pessoa entra no seu Facebook, muda tudo, você esqueceu, é, não lembra mais, mas você tem essa opção bem interessante para você recuperar. Mas caso não consiga recuperar, pessoal, você clica aqui, ó, não tenho mais acesso, vai entrar aqui no navegador do seu Facebook, tá? Nas informações, você vai clicar aqui, ó, na primeira opção, clica na primeira opção, ó, é, bloquear. É porque eu estou já alugado no meu Facebook, mas eu vou sair aqui para te mostrar, tá? Novamente, beleza? Pronto, pessoal, acabei de sair lá do meu Facebook, lá do navegador, e vamos lá, não tenho mais acesso, vou clicar aqui em continuar, vou fazer a mesma etapa, clica na primeira opção aqui, ó, para você entrar, e agora pronto, pessoal, agora entrou nessa nova opção aqui. Mas aí você vai se perguntar, ah, mas é a mesma coisa do Facebook pelo aplicativo. Não é não, pessoal, porque pelo navegador, você vai ter muito mais novas opções, como por exemplo, se não tinha o número de telefone quando você tentou pelo aplicativo do Facebook, agora vai ter. Se não tinha o e-mail seu, agora vai ter. Se não tinha os códigos, aí agora vai ter para você recuperar, beleza? Então, depois disso, você clica aqui, ó, pesquisar pelo seu e-mail, ó, como vocês estão vendo, pessoal, você pode colocar o seu nome completo ou e-mail. Então, clica aqui para pesquisar, ó, clica para pesquisar, vai achar um monte de Facebook aqui novamente, tá? É, parece ser a mesma coisa, mas não é. E, sinceramente, você consegue recuperar, beleza? Vão aparecer novas opções e só você conseguir recuperar com esse método, tá bom? É exclusivo aí para todos os assinantes do nosso canal, mas se você quer recuperar rápido e sem nenhuma preocupação, clique no nosso treinamento aí e adquira o quanto antes. Até a próxima, falou! Aqui é o canal CH! Chega!